Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Ferenc de Ak, nascido em Budapeste, no dia 16 de janeiro de 1922, foi um jogador húngaro e um dos maiores artilheiros da história do futebol em todo o mundo. Atuando como atacante, na década de 40, Deak estreou como titular no Centro-Loríncia C, time da terceira divisão húngara com seis gols, marcou 108 gols no NB2 e conquistou o melhor resultado da história do então clube de 36 anos da primeira divisão. O desempenho de Deak na temporada de 45-46 da Liga o colocou no caminho da fama internacional. Se tornou o jogador do ano e seu recorde de 66 gols foi notado também pela Europa. No ano seguinte, diminuiu um pouco o ritmo e marcou apenas 48 gols, o que foi suficiente para ser contratado pelo Ferenc de Varus. O povo de Franstadt era fã dele, e como esse sentimento era mútuo, ninguém pensou que um ano depois, ele já iria fortalecer o antigo rival, o Iteste Dossa. É verdade que a política esteve fortemente envolvida na mudança. No verão de 1950, Deak se envolveu em uma confusão em um bar com dois oficiais do AVH, Polícia de Segurança do Estado, onde jogou dois copos com bebidas no rosto dos oficiais e finalizou a ação com dois golpes certeiros. O Ministério do Interior tentou manter em sigilo o escândalo, mas rapidamente deu o veredicto, e em termos de política desportiva, fez uma proposta de aqui. Ou vai para a prisão ou joga no Iteste. A resposta foi óbvia, e como o jogador precisou fazer um juramento de sigilo para amenizar a situação, caiu em desgraça e se tornou um traidor entre os torcedores de Frade. Embora com dificuldade, habituou-se à ideia de que não seria estrela número um de sua nova equipe. Ferençus era o ídolo do time onde Deak havia acabado de chegar. Pela Seleção Úngara de Futebol, jogou 20 partidas entre 1946 e 1949, marcando 29 gols. Foi considerado o melhor jogador do ano de 1946, pela Federação Úngara de Futebol. Ferençus Deak não estava mais abalado com o incidente que o levou a mudar de clube, mas sim pela sua exclusão da Seleção Nacional. Em 1949, Gustav Shebes, que foi nomeado capitão da Seleção Úngara, considerou que o centro do excelente trio ofensivo formado por Coquicis, Deak e Puskas, não era politicamente confiável e por este motivo não mais o convocou para a Seleção Nacional. Shebes não se interessou pelo fato de Deak ter marcado 29 gols em 20 partidas até então, e sem cerimônia, impôs sangue frio ao famoso atacante da Europa no momento. Deak estava esgotado mentalmente com a decisão, quase cansado de perder a vitória olímpica, a partida do século e todas as vitórias, que fizeram da Seleção Úngara a melhor seleção do mundo por muitos anos. Ao final da carreira, contabilizou 561 gols oficiais marcados em 407 partidas, em clubes, sendo um dos maiores goleadores de todo o mundo. Ele só recebeu reconhecimento digno de sua carreira no futebol muito mais tarde, após a mudança de regime político na Hungria. Em 1994, postumamente, recebeu a Cruz de Oficial da Ordem do Mérito da República da Hungria, assim como em 1999, recebeu o Prêmio do Patrimônio Húngaro. Um ano antes de sua morte, em 1997, na festa de gala da IFES em Munique, junto com Puskas, Gerd Miller e Hugo Sanches, foi agraciado com o título de artilheiro do século. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.